A gente tinha tempo livre, era uma trading, a gente importava produtos do Brasil, então pensa que você gasta 20 dias negociando o que você quer comprar, fechou a compra até chegar o avião, até despachar, a gente ficava lá uns 15 dias ociosos, então tinha muito tempo para lidar com questões que tinham ficado no Brasil. Por exemplo, o livro estava escrito, eu tinha um contato com os meus leitores e um canal de dúvidas, um site que eu criei, o site chamava maisdinheiro.com.br, que era mais sobre o livro Dinheiro. E esses leitores me perguntavam sobre vários assuntos e eu tinha uma mania, talvez, um capricho de organizar cada resposta que eu mandava para os meus leitores por tema. Hoje me perguntaram três assuntos sobre carro, sobre filhos, um sobre viagem, um sobre aposentadoria, eu fui guardando por quê? Porque muitas perguntas eram repetidas e perguntas repetidas eu pegava uma já respondida e me dava uma melhorada. Quando a editora me pediu para escrever um novo livro, porque o primeiro começou a fazer sucesso, perguntaram qual é o tema mais frequente. Qual é o tema mais frequente? É um assunto que eu não entendo muito. Mas eu tenho dado muitas orientações sobre finanças a dois, finanças para casais, e a resposta é surpreendente. As dicas que eu dou com base no que eu vivo com a Adriana, ou que eu orientei uma pessoa no passado, elas são muito poderosas, estão transformando muito a vida das pessoas. A editora falou, vamos escrever esse livro então. Eu falei, não precisa nem escrever, tem mais de 900 e-mails respondidos, eu vou organizar. Então chegou lá uma organização de um monte de e-mail, o título do livro era Finanças para Casais. Você pega a capa do Casais Inteligentes em Quecem Juntos, está como subtítulo Finanças para Casais. Mas a editora falou, não, o título é muito pobre, me explica o que esse livro traz para as famílias. Bom, basicamente o livro trata de dinheiro, de finanças, e o que eu quero dizer é que casais que se conhecem bem, casais que conversam sobre o assunto, vão prosperar mais desde que façam isso juntos. Então, jogo de palavras, então os casais que se conhecem, enriquecem juntos, que se conhecem com uma coisa longa, dá para usar inteligentes. Essa palavra me incomodou desde o começo, mas é a que funcionou legal. Tanto que hoje o meu trabalho é baseado na inteligência financeira, investimentos inteligentes, mas o inteligente tem a ver com conhecer-se bem, tem a ver com o autoconhecimento que eu falei agora há pouco. Quanto mais você conversa com a pessoa que você ama, quanto mais você pergunta sobre o que você quer, você está feliz, estamos no caminho certo. Eu era até chato nesse ponto, porque a Adriana, quando a gente se conheceu, a gente se conheceu, namorou, não, a gente quase namorou, até começar a namorar foi um encontro aqui, encontro ali. Quando a gente falou, vamos namorar, ela falou, ó, eu acho que vai ser difícil, hein, porque eu tenho uma personalidade forte e tal, acho que não passa de três meses. E aí, bom, três meses, eu caprichei nesses três meses, né, e quando deu três meses, eu falei, ó, deu três meses, e aí vamos continuar namorando? Ela falou, não, tá legal pra caramba. Passou na experiência? Passou na experiência, não tá provado. Então, eu, nesse tempo todo, eu comecei a questionar, mas e aí, tá legal, não tá, né, o que que tá gostando do nosso passeio, tá gostando do hot dog que tá comendo, enfim, sempre quis saber se ela tava feliz mesmo. E eu percebi que ali tava um segredo pra felicidade. Quando eu fosse fazer uma viagem, eu tenho certeza que esse lugar que você quer ir, vai ser bom pra você, na volta, você curtiu, o próximo pode ser igual, pode ser melhor. Eu acho que falta isso nos casais. Se importar, né? Se importar. Eu tenho um livro que veio depois do Casais Inteligentes Enquecem Juntos, que é chamado Os Segredos dos Casais Inteligentes, que ali eu deixo bem claro, né, que quando a conversa sobre dinheiro tá difícil, é, talvez porque você tá desconfiando que tem alguma traição financeira, talvez porque tá faltando transparência, tem um jeito legal de começar a conversa sobre dinheiro. Que não é perguntando como é que você tá gastando dinheiro, é perguntando, você tá feliz? Ó, você tá feliz? Eu falo, como assim que você tá feliz? Bom, lembra que a gente começou a namorar e a gente decidiu casar porque tinha um projeto, a gente tava fazendo algo legal, a gente queria fazer isso na vida. Estamos fazendo aquilo que a gente achou que a gente ia fazer? Normalmente a resposta vai ser não, né? Não, mas queria viajar mais, né? Queria passear mais, queria curtir mais, mas a gente decidiu ter uma casa mais interessante, a gente decidiu ter algumas coisas. Esse decidiu ter pode ser a jaula que prendeu esse casal, que pode tá acabando o relacionamento. Que tirou a flexibilidade? Porque eram duas pessoas diferentes que se conheceram, provavelmente duas pessoas de comportamentos opostos, os opostos tendem a se atrair, pessoas diferentes, né? No mínimo, se tá num grupo de 20 amigos, alguém que, pô, o que essa pessoa fez é legal, é alguma coisa que te surpreendeu, alguma coisa diferente. Então os opostos tendem a chamar atenção. Duas pessoas diferentes, uma agregou muito a outra, senão não teria namoro. Ninguém vai começar a namorar porque tá um saco o relacionamento, então, pô, tá legal. Começa a ficar legal, 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 até que o casal fala, vamos em frente. O vamos em frente, vamos nos casar. Não é vamos assumir um monte de problema em conta pra pagar. A intenção é, vamos continuar isso que tá bom pra caramba. Só que, surpreendentemente, eu que estudo bem não é tão surpresa assim, mas a sociedade nos leva a tomar decisões que matam aquilo que tava bom. Papai, mamãe, decidimos nos casar. Tem casa própria? Vai morar onde? Como é que vai viver? E a sociedade começa a cobrar, tipo, mas tem certeza, a gente vai querer provar pra sociedade quem tem condição de casar. Então, quem casa quer casa, é meio que uma resposta à sociedade. Não, tipo, é uma casa legal, ó, dois teres dormitórios, quando vier filhos, tá preparado. Não, cara, você vai casar, mora num trailer, né, mora num puxadinho, tá bom demais. A gente mora em 40 mais quadrados, né, amor? É, a nossa primeira P foi alugada uns, não, acho que foi em 50, 50, é, 48 mais quadrados. Ouso dizer que é um dos segredos da felicidade de vocês. Primeiro porque não tinha outra opção, não tinha outra cama se amando ali, não tinha espaço. Era bom que não tinha nem como receber a sogra em casa, entendeu? Então, cara, o segredo é a felicidade, sabia, sabia. Eu ia me puxar do pé, tá? Vai aparecer no meu sonho essa noite. Vamos agradecer a sogra que tolerou esse momento a dois, porque foi uma continuidade do namoro, que é o que muitas famílias não conseguem ter. É verdade. Tem que casar, tem que ter um monte de coisa, tem que ter festa pros outros, e aí você casa com um monte de conta pra pagar. Aí começa a acordar, comer, trabalhar, dormir, acordar, comer, trabalhar, dormir. Porque amor sobrevive a isso. Não sobrevive. Não sobrevive. Então, acabou balada, acabou presente, acabou se cuidar um pro outro, vai embora, né? Por isso que os relacionamentos acabam de forma precoce. Agora, se você tem um namoro legal... Você tem estudo de quanto, a porcentagem dos casais separa por parte de grana, assim, cara? Tem, tem um estudo que eu acho que é totalmente furado. É, foi, dá certo. Eu não lembro de qual que é a pesquisa, ela é recente, ela acontece em tempos, mas queria lembrar, mas enfim, 45% dos casais se separam por dinheiro, é furada. Porque você vai ver a pesquisa, fala que 45% o motivo é dinheiro. 10% incompatibilidade familiar. Isso é problema econômico. Famílias diferentes, né? Pô, o sogro não aceita, né? Como estamos lidando, né? E às vezes as pessoas acham que é só o dinheiro. É muito mais de 45%. Então, ó, incompatibilidade familiar, falta de romantismo, falta de romantismo. É porque dava flores no namoro, dava presente, casou, tem que pagar a conta, é óbvio que não vai dar flor, não vai dar nada. Então, falta de romantismo, meus sonhos não acontecem, é tudo financeiro. Ou é uma questão de comportamento, que talvez seja 15, 20% dos casos também, o resto é tudo com algum fundo econômico. A família dele ou dela não me aceita, né? Achou que casou por interesse, ou achou que está arrastando o filho, a filha do buraco. Então, tudo tem alguma fundamentação econômica. Na verdade, a qualidade das escolhas acaba afetando a relação do casal e das famílias que estão envolvidas. Então, isso acaba interferindo em várias decisões. Mas a qualidade das escolhas tem a ver com como eu organizo meus projetos. O que é prioridade para mim? Se prioridade para mim é ter uma vida com experiências, é segurar um pouquinho o custo para poder gastar mais com aquilo que vai me desenvolver. Eu vou crescer como pessoa. Pode ser um intercâmbio, pode ser uma ferramenta de trabalho, pode ser visitar lugares diferentes com pessoas diferentes que vão me tornar uma pessoa mais eclética, com ideias mais amplas. Não, as pessoas preferem ter uma casa, um carro, um plano de saúde, filho na escola, no melhor padrão que pode pagar. Não, de vez em quando se der as férias que é para descansar. Eu não tenho vergonha de dizer. Eu tiro três meses de férias por ano há mais de 15 anos. Começou porque eu precisava de um trabalho criativo, escrever exige. Enfim, quem tem livro sabe, você tem que parar, você tem que organizar, você tem que ter uma ideia nova. Eu decidi parar, mas minhas férias nunca foram para descansar completamente. Elas eram para explorar. Eu vou viajar para um lugar diferente, vou preparar um negócio legal para os meus filhos, vou fazer um curso. As pessoas querem férias para fugir da rotina. É. Me doeu tanto quando eu comecei a viajar com meus filhos pequenininhos ainda. Eu comecei a visitar um negócio que eu não conhecia, que eram os resorts. Um lugar que tem piscina, que tem um monte de estrutura na praia e tal. É bom, legal. Curtia, mas os primeiros resorts que eu visitei, estava eu, eu lembro do Guilherme pequenininho no carrinho, e a gente procurava, pô, onde que tem os brinquedinhos, as atrações, né? Eu chegava ao lugar lá, um monte de babá, criança, e eu falei, putz. Aí eu pegava alguém lá da organização e falava, pô, pai pode entrar aqui também? Claro, fica à vontade. Mas não tem um pai aqui? Nenhum pai, nenhuma mãe, todo mundo deixa com a babá? Aí você vai ver que os pais que trabalham muito, saem de férias para descansar, vão deitar na praia. Os filhos que estão sem os pais o ano todo porque trabalham muito, estão com a babá nas férias. O que que está transmitindo para essas crianças? Nada. Nada. Nada.